salve rapaziada salve rapaziada aqui é o raião santos direto do nosso apartamento em moscou e esse é o primeiro vídeo que eu gravo nesse ângulo aqui aqui atrás está a torre impéria e ali está o rio moscou e esse vídeo é eu quero pedir a sua atenção porque é um conteúdo que eu só daria vida tipo num curso mais mais pesado desenvolvendo pessoal tipo manual do macho moderno o raqueno 2.0 mas hoje eu acordei bem eu transei esse fim de semana eu tô com o espírito para cima é uma lei hoje de manhã e hoje é dia de pagar aluguel né então temos aqui cada nota dessa aqui é 500 reais tá 5.000 rublos é por volta de 500 reais e hoje eu pago meu aluguel de 100 mil rublos não sem mil rublos 1 milhão de rublos 100 mil reais em um apartamento em um mês ok esse de longe é o aluguel mais caro que eu paguei na minha vida e e não me arrependo tá e tudo isso foi apenas uma cortina de fumaça beleza esse negócio de tipo pagar aluguel com edson se o caramba foi só uma cortina de fumaça para um conceito mais forte que eu quero passar para você gratuitamente se você gosta de conteúdo assim cara eu vou deixar o link aqui embaixo do link 3 da coube e lá tem um link do manual do macho moderno hoje a gente fala sobre leis do poder blindagem mental dinheiro e técnicas para fazer sexo e fazer a mulher gozar e contar para as amigas que você é o pica e voltar e falar para todas as amigas e você comer todas as amigas também tá então cara é o curso mais barato que a gente tem na coube e ele é barato porque porque para apresentar a vocês como a nossa faculdade funciona ok o vídeo de hoje são quatro investimentos quatro investimentos que você precisa fazer na sua vida que quatro eu quero dizer o seguinte se você tem outro investimento além desses quatro significa que um você a não está vivendo o seu potencial dois você vai ser pobre classe média para sempre ok começa com esses quatro antigamente eram três e você que me segue há mais tempo você sabe bem desses três beleza então o primeiro investimento que você precisa ter hoje em dia para o teu jogo virar em 2023 é investir em conhecimento como eu raiam investir em conhecimento na verdade meu pai investiu em conhecimento acima de tudo porque eu morava em um bairro de subúrbio ok morava no bairro relativamente pobre do rio de janeiro chamado vila da penha só que eu meio que cruzava o subúrbio para ir num colégio bom chamado pio 11 tá que era o melhor colégio da área e aí eu era muito pica no pio 11 e meus pais tinham que me tirar de lá e tiveram que me tirar de lá e eu tive que cruzar a cidade mais uma vez para o valqueire para ir no colégio pentágono e viram que era muito pica no pentágono eu tive que cruzar mais ainda tipo uma hora e meia de carro a para o colégio santo agostinho na barra e depois de três anos no santo agostinho meus pais viram caralho e esse moleque aqui tipo tem que para puta que pariu aí eu fui para os estados unidos ok só que assim investimento que as outras pessoas fazem você não conta tá beleza porra meu pai foi foda de ter investido no meu conhecimento foi foi sim e realmente é eu não posso reclamar eu comecei um pouco na frente de todo mundo ok só que é o seguinte o que mudou meu jogo foi o investimento que eu fiz em mim mesmo olha todos os cursos online que eu comprei todos os cara é é se eu abrir a minha a minha biblioteca do audible cara você vai ver uns 600 700 audiolivros lá fora os audiolivros que eu escutei pelo ebook fora os livros físicos que eu li por prazer fora os livros físicos que eu fui obrigado a ler na faculdade de letras na faculdade de relação de relações internacionais ok então investir em conhecimento é muito barato ok você coloca um dinheiro num fundo imobiliário que já gravei um vídeo aqui dizendo que fundo imobiliário é uma merda tá é um dos piores investimentos que você pode ter tá você vai esperar ali um por cento ao mês ela redonda aí para 12 por cento ao ano cara você vai precisar com a regra dos 72 de seis anos para dobrar a tua grana se você investe em conhecimento e aplica aquele conhecimento caralho puta que o pariu aquela grana vai dobrar mais rápido eu tenho certeza que vai dobrar mais rápido então esqueça investimento tradicional ok se tem grana parada invista em ser melhor invista em conhecimento ok não tô falando pra comprar meus cursos não porque os cursos do ryan é pra quem já tem grana tá ligado se você é quebrado e dois mil reais é muito pra você e mil reais é muito pra você eu não quero você como cliente o seu lugar é aqui nesse canal tá conteúdo gratuito beleza se você não tem grana que você faz é comprar livro tá e você compra livro e você lê o livro com tá vendo isso aqui que eu tô cheio de caderno você lê livro com caderno aberto uma caneta na mão tá ligado e de preferência lê o livro mais de uma vez tipo vou soltar os livros aqui que é de suma importância você lê eles mais de uma vez trabalho quatro horas por semana segredos da mente milionária poder do subconsciente tipo são livros que são mais de auto ajuda mas eles são técnicos e você não pega o que tem ali de primeira assim então você precisa de ler mais uma vez você precisa ler ele numa mentalidade professor tipo eu estou lendo essa porra aqui pra ensinar pra alguém depois tá então principal investimento você tem que fazer em conhecimento se você compra ação compra tesouro direto compra fundo imobiliário compra criptomoeda antes de comprar conhecimento eu tenho certeza que você não tem cem mil reais pra pagar em aluguel tá eu tenho certeza que você acha que cem mil reais é muito pra pagar em um mesmo apartamento em Moscou tá então você tá vivendo abaixo do seu potencial e você é pobre sim beleza número dois tá se você investe em ação em fundo imobiliário a trombeta acabou de chegar se você investe em ação em fundo imobiliário em tesouro direto antes de investir em experiência de vida de novo você tá ficando pra trás tá qual a melhor maneira de investir em experiência de vida viajando viajando indo para eventos de negócios porque cara tanto viajando quando indo pra eventos de negócios você mata dois coelhos de uma tacada só porque você absorve conhecimento e você tem experiência de vida então como eu Ryan investi em experiência de vida mano 2016 cara eu tinha sei lá 10 mil reais na conta eu gastei 5 mil numa passagem pra Tailândia tinha 10 mil reais na conta talvez 20 tá ligado gastei 5 mil na passagem pra Tailândia tá aprendi para um caralho conheci gente tipo e ali eu carimbei meu passaporte e assim tipo as pessoas pessoas interessantes pessoas com a cabeça absurda você vê pelo número de carimbo que tem no passaporte dela tá é isso é isso eu 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 sinto a energia eu sinto a sabedoria de uma pessoa com mais 50 carimbo no passaporte tá ligado experiência de vida beleza então hoje você não tem grana pra viajar de avião você pega o ônibus da rodoviária e vai pra outra cidade vai pra um evento vai pra uma conferência tá ligado porra pula de paraquedas faz alguma coisa que te dá medo você compra experiências tipo por exemplo cara é eu pegar aqui 500 contos e comprar uma garrafa na noitada tá eu vou esquecer dessa garrafa que eu tomei vou esquecer mas se eu pegar esses 500 contos e sei lá pagar para pular de paraquedas pela primeira vez eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer e é isso é disso que a vida é feita tá ligado então se você matar esses dois coelhos aí comprar conhecimento e comprar experiência de vida você já vai estar avançado talvez talvez você não tenha 100 mil para pagar no aluguel mas você vai estar num patamar assim tipo vida infinda como é que o nome dele ele é ele é ele é ele é ele é é o maior exemplo que eu uso porque o cara vive simples o maluco tem dinheiro sim mas não tem tanto dinheiro tá só que você vê que o maluco investe em conhecimento investe em experiência de vida e você vê que pelo número de seguidores que ele tem pelo tanto de gente que ele inspira cara ele é poderoso tá ligado ele zerou a vida beleza então se você quer zerar a vida começa pelo conhecimento começa pela experiência de vida terceiro tipo de investimento networking tá pagar para jogar um jogo que não é o seu exemplo aqui cara eu com 20 anos de idade eu paguei para ir numa conferência de Wharton em Madrid eu morava em Barcelona então eu paguei a conferência ainda paguei o AVE que é o trem trem bala cara sei lá a conferência para quem era estudante na época era uns 300 dólares que para mim doía no meu bolso sim porque eu ganhava 180 por mês de bolsa e o trem era tipo cento e poucos euros então tipo foi um gasto mas puta que pariu eu subi no palco com o príncipe da Espanha que hoje é rei tá ligado eu era o único negro da 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 conferência inteira e rendeu um vídeo no YouTube se você pagar esse canal tem os vídeos dessa conferência tá ligado porra investir em networking eu ir eu pegar aqui um apartamento nesse prédio antes eu estava morando naquele hotel soviético pagava cento e cinquenta mil rublos por mês tá quase dez vezes mais aqui só que cara aqui eu estou na cara do gol meus vizinhos são alguém tá eu desço no restaurante eu conheço gente pica tá ligado é investir em network por exemplo cara a gente tem a COBE por que que o sub 25 sobreviveu tanto tempo sub 19 o COBE PRO porque as pessoas já sabem que pagando aquele dinheiro para estar ali para participar dos eventos dos calls você sabe que as pessoas que estão ali não são bobas tá e chega você chega num patamar que você realmente precisa trocar de amigo se você empreende e tipo subiu um pouco de vida você vai entender que teus amigos das antigas não te acompanham mais e é pra isso que existem grupos como a COBE ah você não tem dinheiro para pagar dois mil reais por ano no sub 19 não tem dinheiro para pagar 12 mil reais por ano no sub 25 não tem dinheiro para pagar 40 mil no COBE PRO ou dois mil reais na COBE CLUB cara tranquilo procure um grupo pago nem que seja 10 reais por mês para você participar de um grupo de Whatsapp só aquele 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 commitment ele tipo aquele compromisso de pagar para estar ali já ativa certos gatilhos na tua mente e filtra gente sugadora e gente ruim tá ah não te colocaram no grupo ali não 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 grupo pago nem que seja 10 mil 10 reais por mês prefira grupo pago investir em networking tá ah na tua cidade não tem networking tipo você pega o ônibus e vai pra outra cidade e casa com o anterior que é que é experiência de vida e a quarta eu só fui descobrir agora tá agora semana passada o que aconteceu cara eu tenho cara é genético da minha família várias gerações tem problema mental tá ligado depressão crônica bipolaridade um monte de doença psiquiátrica que eu prefiro não acreditar que eu tenho e tocar minha vida tá mas tem certas coisas que eu não posso comer tá ligado não posso usar droga tá nenhum não posso porque meu sistema funciona diferente das pessoas normais tá não posso comer certo tipo de comida e eu preciso porque preciso de exercício físico eu sendo atleta tá eu fiquei meio que alérgico a fazer exercício físico qual o racional quando eu era atleta eu era pago para malhar e hoje em dia eu preciso pagar para malhar então nunca fez sentido na minha mente o que aconteceu tem um jogador de CSK aqui que é meu amigo e ele tem um fisioterapeuta trouxe o fisioterapeuta do Brasil eu jogo futebol com esse fisioterapeuta eu falei mano tu faz personal aí faz treinamento físico olha eu não sou educador físico para fazer personal meu trabalho é um pouco diferente me deu o preço dele lá eu aceitei na hora e todo santo dia 8 da manhã eu estou na academia fazendo agachamento supino trabalho de barra com esse arrombado chamado Matheus Aime lá do Rio Grande do Sul um salve para o Matheus Aime e é impressionante o efeito que isso faz na minha vida tá então a 4 é investir em você mesmo tá e aí o que que eu tem duas bifurcações tá investir em saúde mental e saúde física tá ligado no meu caso e assim cara a gente tem algo a aprender com jogador de futebol jogador de futebol vem para o exterior e traz o staff dele tá o que que geralmente é um staff de jogador de futebol um motorista e a gente falou no vídeo passado porque motorista é bom tá um cozinheiro e a gente falou no vídeo passado porque gente rica não cozinha e nem dirige tá e um preparador físico e eu que já tô no patamar de jogador de futebol já até superei eu ganho mais que todos os jogadores de futebol aqui da Rússia talvez menos que o Malcom que renovou tá ganhando uns 7 pau 10 pau euro por ano não tô tirando esse esse ano não se eu voltar a trabalhar talvez mas aí que 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 eu aprendo com esses caras mano fisioterapeuta comida e e motorista ok então a grana que eu gasto com meu fisioterapeuta 5 vezes por semana malhando na academia com os exercícios específicos de técnica pra levantar peso fortalecer o core mano sai muito barato inclusive a grana que eu gasto com a Kim pra ser meu psicólogo toda segunda-feira também sai muito barato tá ligado você está falando com uma pessoa que já ganhou mais de 100 milhões em um investimento só tá você está falando uma pessoa que tipo ganha 200 mil reais por mês só com renda fixa tá um dia eu vou tomar coragem e abrir o painel lá do private do BTG pra atual onde está minha renda fixa pessoal eu ganho 200 mil reais por mês com a Selic do jeito que está tá sem fazer porra nenhuma se eu bater punheta todos os dias ok e jogar FIFA eu vou ganhar 200 mil reais por mês fora os dividendos das empresas fora os outros investimentos tá ligado é e mesmo assim mesmo assim eu continuo batendo na mesa pra dizer pra você cara esquece Petrobras esquece fundo imobiliário esquece renda fixa ok sempre tem que investir primeiro em conhecimento hoje em dia como é que eu invisto em conhecimento cara morando em Moscou eu aprendo sempre coisa nova tá ligado aprendo coisa nova tá ligado mas eu tenho uma conta do do áudio que são quatro audiolivros por mês em recorrência compro quatro livros por mês tô sempre lendo alguma coisa nova tá dois experiência de vida já falei porra morar nesse lugar e um camarada me chamou pra uma sauna russa que eu vou até mostrar no canal cara deu seis mil reais pra cada um ficamos duas horas lá na sauna experiência de vida networking morar aqui ao invés de morar no hotel e físico aqui em toda segunda-feira e meu personal cinco vezes cinco vezes por semana ah Rayan mas não é melhor não é melhor malhar sozinho cara é dez vezes mas pica malhar com alguém do seu lado ali tipo te motivando tá eu sempre achei que um personal era uma pessoa que era paga pra dizer assim ó um dois três vamos vamos vai mas aos 32 anos eu mudei de ideia beleza então está conversado conhecimento experiência de vida networking e saúde física barra mental tá ligado se você ainda não tem cem mil reais para pagar num aluguel começa por aí com esses quatro tá e só invista em ação fundo imobiliário criptomoeda qualquer coisa dessas parada quando você chegar num patamar que cara eu consigo pagar cem mil no aluguel e não doer aí sim você pensa em investir nos outros tá mas em primeiro lugar é você mesmo o que te impede de dar o passo é que você acredita mais nos outros do que em você mesmo você acredita mais no influenciador de finanças você acredita mais no CEO da Petrobras você acredita mais no Thiago Reis que te vende fundo imobiliário você acredita mais no cara que hypou a criptomoeda do que em você mesmo e se é isso tá você merece seu merda tá você merece seu merda beleza botou dinheiro na mão dos outros tá merece ser um merda merece ser medíocre pra sempre tá dinheiro é sempre aqui ó em você mesmo conhecimento experiência de vida networking saúde física saúde mental beleza tamo junto é só o começo ó e a COBE vende tudo isso conhecimento a gente vende curso online e livro experiência de vida eventos do sub 25 do PRO do sub 19 ao redor do mundo tá networking tá junto aí com esses eventos com os nossos calls com aquele grupo lá com tudo que acontece na COBE Club no nosso ecossistema tá saúde eu ainda não não tenho tá ligado mas é isso aí meta um psicólogo pica personal ah fiz vou fazer aula de dança também a Dana tá me dando aula de salsa agora investir em saúde física tá ligado e isso aí também vai me dar mais mais repertório puxar uma mina pra dançar uma salsa talvez meu meu body count suba também mas é isso aí rapaziada tamo junto direto de Moscou quero saber o que você achou desse vídeo aqui embaixo nos comentários e é só o começo valeu tchau 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 Obrigado.